Bem, turma, aqui, ó. Botei 200 graus, tá? Aqui, ó. 200 graus, 30 segundos. Ficou muito bom, tá? Mas até eu chegar a isso, ralei, hein? Ó, depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a necessaire. Então, esse aqui, ó, segundo passo. Primeiro foi aquele, esse é o segundo passo. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa necessaire. Aí, gente, ó, arte pronta. Agora eu vou recortar, tá? A sublimação tá feita aqui, ó, no nylon 600. E agora eu vou fazer os recortes pra ir pra máquina. Bem, turma, vamos fazer, fechar essa aqui, ó, tá? Gente, olha só, é... Então, aqui, o zíper, eu coloco o zíper um dedo menor aqui, ó. Conta aqui um dedo menor, por quê? Porque eu não quero que o zíper entre aqui, ó. Então, ele fica com esse pedacinho de tecido aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não quero que o zíper entre aqui. Então, vamos lá. Ó, lado direito do zíper com o lado direito do tecido. Nós vamos colocar esse zíper aqui e passar uma costura, gente, aqui, ó. Tá? Passar uma costura aqui. Prender esse lado aqui. Esse lado aqui já está preso. Vamos prender esse lado aqui, ó. A gente prende um lado, depois a gente vem, ó, faz uma dobra e prende ele aqui, ó. Aí, ele fica assim. Tá? Então, eu vou prender aqui e já volto. Já passei aqui a costura, tá? Agora, o que eu vou fazer? Virar tudo isso pra lá e passar um pês-ponto aqui, ó. Aqui. Igual aqui, ó. Agora, vem com essa parte aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Frente com frente, ó. Ó, frente com frente. Alinhar aqui, ó. E passar aqui, ó. Alinho aqui. E passo aqui a costura. Pês-ponto aqui, pês-ponto aqui. Corto aqui, ó, o excesso. Aqui também. Agora, vou fazer aqui, ó. Prender aqui, ó. E costurar aqui em volta. Tudinho. Deixa o zíper aqui um pouquinho aberto, pra depois a gente desvirar. Fazer a caixinha de leite desvirar, tá? Então, ó. Aqui agora, gente, a gente faz uma caixinha de leite de três centímetros. Ó. Três pra lá e três pra cá. Agora, a gente abre aqui, ó. Pega de um lado do outro. Ó, bem aqui no cantinho. E a gente passa uma costura aqui em cima. Mesma coisa que a gente fizer aqui, a gente faz do outro lado, ó. Aqui, ó. A dobrinha. A gente bota aqui. E a dobrinha aqui, ó. E passa aqui um pezinho de máquina. Depois corta e faz o acabamento. Passa um zigue-zague. E desvira. Passa um zigue. Tchau, tchau. Tchau, tchau.